Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo dessa vez de novidades da semana e aí eu quero compartilhar com vocês as novidades que eu confeccionei por aqui, gente. Mas antes, gente, quero dar pra vocês dois recadinhos importantes. O primeiro é, quem não segue a gente ainda no nosso canal de vlog, que é o canal Vlog Família Silva, eu convido vocês a nos seguir, gente. Vou deixar o link do nosso canal aí na descrição do vídeo. E quem não segue ainda, quem não nos acompanha ainda, corre lá pra nos acompanhar, tá? Porque é um canal que a gente tá divulgando aí, compartilhando, na verdade, as nossas rotinas, um pouquinho do nosso dia a dia, spoiler dos nossos laços, da confecção aqui do ateliê, é um vlog de viagem, de rotina, um pouquinho de cada coisa, tá, gente? Então, quem não segue ainda e gosta aí de acompanhar vlog, é só nos seguir no nosso canal Vlog Família Silva, tá? Vou deixar o link do canal pra vocês. O segundo recadinho é, você que quer adquirir os nossos lacinhos, gente, é só falar com a gente no nosso WhatsApp. Vou deixar o link aí também pra vocês, o nosso contato. E aí, se vocês tiverem interesse, lembrando que o nosso pedido mínimo de atacado é de 100 reais e mais o pagamento do frete, tá, gente? Então, lembrando que esse pedido é o pedido mínimo pra vocês ter que arcar com o frete, mas a gente também trabalha com a promoção que, em breve, a gente vai voltar aqui pra compartilhar com vocês a data dessa promoção que já vai sair pro mês de março, tá? Mas, por enquanto, ainda não estamos com a promoção valendo, tá certo, gente? Então, é isso. Entre em contato com a gente e faça o seu pedido conosco. Enviamos para todo o Brasil, tá? E a novidade de hoje é os nossos queridinhos, gente. Essa novidade que ficou muito fofinha, muito fofinha. Já fazia um tempinho que eu queria trazer pra vocês, que é os laços piscina, gente, ó, os laços de plástico. Esses daqui as crianças podem tomar banho com ele, tá? E aí é no bico de pato, tá certo? Biquinho de pato. E aí todos são de plástico, gente. Inclusive os apliques são emborrachados, que pode levar água também. E aí eu fiz todos no bico de pato, tá bom? E aí a mamãe que vai usar, ó, usa no bico de pato. Assim que chegar em casa, já coloca aí pra secar, por conta do biquinho de pato também, né? E aí, gente, lembrando, detalhe, tá? Por enquanto eu só tenho lacinho no bico de pato. Não tenho tiara nem parzinho, tá certo? Só bico de pato, assim, o lacinho mesmo. Por enquanto só estou trabalhando com os lacinhos, tá certo? Então, não... Vocês que me perguntam, ah, Fabi, você faz xuxinha, faz tiara? Não faço, gente. Porque o material que eu comprei, eu usei todo fazendo esses lacinhos assim no bico de pato. Então, por enquanto, é só eles assim, tá? Então, eu achei bem bacana fazer ele com personagens. Porque fica uma coisa aí que a criança gosta mais de usar, né? Com o personagem. E aí a gente vai ter em três cores. Ah, detalhe também, gente. Uma observação. Os apliques vocês não vão poder escolher, tá? Infelizmente, os apliques vai com acordo da disponibilidade do nosso estoque. Mas lembrando que todos vão sempre combinando com as cores do plástico do lacinho, tá certo? Então, vermelho vai sempre um aplique combinando aí com o vermelho. E aí, vocês vão escolher só as cores do plástico. Ah, eu quero vermelho. Ah, eu quero rosa. Eu quero lilás. Porque são três cores que a gente vai trabalhar aqui por enquanto, tá certo? Vamos ver aí se vai dar certo. Se der certo, ainda começa aí a trazer outras cores também. E aí, deixa eu compartilhar com vocês porque ficou assim, ó. De Peppa, tá vendo? A gente trouxe na Peppa, no personagem Peppa. Trouxe no personagem Mini, um dos maiores sucessinhos, né? Também. E aí, a gente trouxe, ó. Personagem Mini, que tá uma fofura, que é a Mini Vermelha. Trouxe também, gente, ó. Mônica, que também é sucessinho. Olha só que fofinha. Mônica. A Margarida, essa Margarida aqui, do Pato Donut, né? Trouxe também a Magali, ó. A Magali. Então, lembrando que os personagens vai sortido, tá, gente? Vocês vão escolher só a cor. Trouxe também sorvetinho, ó. Que coisa mais fofa, sorvetinho. É, Branca de Neve. Aqui tem mais um de Peppa. Aí, aqui tem um do Pandinha. Olha só que coisa fofa do Panda, gente. Esse laço, ele tem basicamente um tamanho de 10 centímetros, tá? Daqui pra cá. Caso vocês queiram saber, tenham dúvida. É no tamanho de 10 centímetros, mais ou menos isso aí, tá? E aí, ó. Eu tenho também o de Melancia, gente. Então, vermelho. Eu tenho já aqui alguns personagens, ó. E aí, vamos para o Rosa. Olha só que coisa fofa, gente. O Rosa. Tá a coisa mais linda. E aí, eu vou ter sucessinho também. Maria Clara. Olha só. Que coisa mais fofa, gente. A criançada ama Maria Clara. Aí, eu vou ter também aqui, ó. Sorvetinho. Olha só. Do sorvetinho que fofinho. Aí, eu vou ter Barbie maquiagem. Ó. Que coisa mais linda, gente. Barbie maquiagem. Aí, eu vou ter balharina. Bastante personagem. Pra vocês escolherem aí. É. Bem tranquilos, tá, gente? Porque vocês... Escolher não, né? Escolher a cor do laço. Mas aí, personagem pra vocês ficarem bem tranquilos. Porque vai bastante personagenzinho de sucesso, tá? Não se preocupem com isso. Ó. Mais um da maquiagem, né? Que eu já mostrei. Aí, vamos ter também mini. Mini rosa, ó. Que coisinha mais fofa, gente. A mini rosa. Daí, da mina aqui, ó. E Maria Clara, novamente. Então, aqui. Alguns personagens do rosa, tá? E pra cá, eu tenho alguns do lilás, gente. Ó. A macha. Que também é sucessinho. A machinha por aqui, né? Aí, eu tenho também. A princesinha Sofia. Olha só que gracinha, gente. A princesinha Sofia. Muito fofinha. Aí, eu tenho mais um aqui da princesinha Sofia. Tem um florzinha. Olha só. Que fofinha da florzinha. Aí, eles são todo plástico, gente. Só que eles são de cor. Fazia muito tempo que eu queria procurar. Que eu queria comprar, na verdade, desses plásticos. E nunca tinha conseguido, gente. E aí, eu consegui com a minha irmã. Ela me mandou lá de São Paulo, tá? Esse aqui é um dos bonequinhos lá do desenho de Bolo Fofo, né? A gatinha. Que eu não sei o nome dela. E aí, eu tenho também, ó. Princesinha. A sereia, né? A sereia. Que fofinha a sereinha. E tenho também Bolo Fofo, ó. Bolo Fofo também é muito sucessinho por aqui. Que é o povo desse desenhozinho que as crianças amam que é de Bolo Fofo, gente. E aí, o restante é Bolo Fofo, tá? Ó. Então, essas, então, é a novidades da semana, gente. Deixa eu passar aqui com mais calma pra vocês verem. Na cor lilás. Alguns personagens da cor lilás. Alguns na cor rosa, gente. Fazia muito tempo que eu queria ter trazido pra vocês até antes. Mas aí, de todo modo, ainda tem um pouquinho de tempo aí pela frente, digamos assim, pras criançadas tomar banho de piscina, tá? Aí, com os nossos lacinhos piscina. Lacinhos que vão pra água, tá, gente? Então, lembrando que todos são no bico de pato. E, no momento, só temos laços disponível. E o melhor de tudo, gente, o valor. Vamos lá para preço. Que eu sei que vocês amam de ver valor. E esses lacinhos piscina personagem, gente. Vou estar vendendo. Lembrando que isso é preço de atacado para vocês meninas que compram no atacado, tá? Esses lacinhos vão sair por apenas R$6,00. Isso mesmo, R$6,00. Então, corre, porque está um preço muito bacana. Quem não quiser correr agora, quer esperar para a promoção de massa, então espera também. Não sei daqui, não garanto daqui até lá o quanto ainda vamos ter, tá, gente? Mas é sobre isso, tá? Vou deixar o link para vocês do nosso WhatsApp para pedido. E aí, esses lacinhos vão sair por R$6,00. E quem não conhece ainda o nosso catálogo, dá uma olhadinha lá, vê as peças que a gente já trabalha, tá? Com preço de atacado, vendas no atacado. Lembrando que o pedido mínimo é de R$100,00, tá, gente? Mais o valor do frete, tá bom? Quando é o período da promoção, é que é R$150,00 o pedido mínimo para você poder ganhar 50% de frete. Mas isso só em março, tá? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Não esquece de nos seguir também no nosso canal de vlog, o Vlog Família Silva. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau!